Maria, normalmente, as perguntas ficam com você. Hoje não. Opa, fala aí, Ed. Tranquilidade? Tranquilo. Você tá tranquila? Eu tô ótima. Não perguntou de mim, mas tô bem. Você tá bem? Eu tô bem. E fora do Instagram? Fora do YouTube. Você tá bem? Nunca. Então, meu problema é um pouco diferente. Cheguei num colégio novo, esse ano. Daí conheci uma garota muito fantástica. Ponto exclamação, ponto exclamação, ponto exclamação. Ela gosta das coisas que eu gosto. Conversa comigo sempre e é sempre muito atenciosa. O papo flui bem. Melhor com ela do que qualquer outra garota que eu já tenha conversado. Eu acho que estou gostando dela, mas ela gosta de um rapaz aí muito mais velho que ela. Ela não tira fotos com ele ou conversa a nada a respeito. E sempre que as amigas delas tentam tocar no assunto, ela muda rapidamente o rumo da conversa. Eu a sempre levo pra casa depois da aula e a gente conversa muito. Sinto que estou gostando muito dela. Não sei o que eu faço e o pensamento que estou fazendo algo muito errado me deixa confuso. O que devo fazer? Ponto de interrogação. A resposta para esse dilema. Depois da vinheta. Olá, meu nome é João Castro. E aí, eu sou a Maria Comfort. Seja bem-vindo ao Drops MHM4, que você faz aqui no Manual do Homem Moderno. E como você faz... E como? Aqui eles fizeram a aula de teatro completamente errada, né? E como é que você faz essas perguntas aqui? Você manda elas para www.mhmresponde.com.br. Manda para as nossas DMs. Chega umas... Obrigado, continue. Adoro as perguntas vocês mandam. Não parem. E nos comentários também aqui embaixo, tá? O que eu estava descrevendo no começo, ele me parecia muito uma linda amizade. Pô, vamos lá, vamos lá. Eu vou destrinchar a tal qual dia tripador. Nossa, pô, péssimo. Qual que é um assassino millennial? Tem algum tal qual... Milênio? Não é millennial. Não é de geração Y. Qual que é o... Sei, é o killer do jovem. O Enem. O Uber. O iFood. A carteira de trabalho. Tem um vilão do iFood. Do iFood. Do iFood. Nossa, não sei... Aí, enfim, vamos lá. Primeiro, ele mudou do colégio novo e começou a uma garota fantástica. Então, um, você está muito carente. Ah, idealizando demais, cara. Não, não, ele está carente porque ele provavelmente não conhece ninguém. Ah, sim. Ele chegou no colégio novo. A primeira pessoa que ele conhece, ele se apega. Ai, ai, ai. E por ser uma mina, ele já idealiza do tipo, pô, é a mulher da minha vida. E pelo jeito que ele falou, ela parece muito simpática. Não, porque assim, vamos lá. Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Conversa comigo sempre e é sempre muito atenciosa. Maria, você gosta de Marvel? Eu adoro Marvel. Você gosta de Playstation 5? Adoro. Você gosta de filme de terror? Amo. A gente precisa transar por causa disso? A gente gosta das mesmas coisas. E não é necessariamente uma coisa? Não está ligada com outra coisa. Não é uma coisa, você fala, ah, Kenny, você gosta de TikTok? Eu também gosto. A gente precisa transar por isso? Não, até pode. Dependendo, já à noite, se você estiver tranquilo, meu quarto está aqui em cima já, você sabe. Mas enfim, o que eu estou falando é que assim, você ter gostos comuns, muitas vezes, é porque você tem a mesma idade. Vive a mesma realidade, né? Estar na escola, mesma escola, mesmo grupo de pessoas ali, velho, às vezes é só isso. Às vezes é uma coisa a mais também. Acho assim, gostar das mesmas coisas é muito importante. É um bom pontapé. Minha namorada gosta das mesmas coisas que eu gosto. É. Então a gente se dá muito bem por causa disso. Mas não é só isso, entendeu? Tem que ter outras coisas no meio. Segura a emoção. Então, é, precisa muito segurar um pouco da emocionada. E aí, o que eu acho que me deixa mais preocupado nele, e é um ponto onde eu quero centrar a nossa conversa, é esse ponto daqui. Ah, ela namora um cara que é muito mais velho que ela, não tira fotos com ela, não fala a respeito, e as amigas tentam tocar no assunto, blá 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 blá. É a síndrome do príncipe encantado, que é o cara que vê a mina que tá num relacionamento merda e fala, irei salvá-la. Tal qual um príncipe no cavalo branco. Tal qual... Qual é o príncipe da Bela Adormecida? É? Não, é ele que é da Pequena Sereia. É o Aladim. O Aladim? Não, o Aladim é o Aladim. É o príncipe do Aladim. É... Qual que é o nome do príncipe da Branca de Neve? Tem príncipe, Branca de Neve? Tem, é o... Sebastião. Eu acho que só chama o príncipe. Não pode ser. Eu acho que é só príncipe. Cala a boca que a princesa tem nome príncipe não. Eu juro que da Branca de Neve eu acho que é só príncipe. Príncipe Philip. Philip? Não pode ser que é um nome merda assim. É o interesse do amor da princesa Aurora. Aurora, Aurora, não é você. Ah, a gente tava falando da Bela Adormecida. Eu tô falando da Bela Adormecida. Eu achei que era Branca de Neve tava na minha cabeça. E o da Branca de Neve é quem? O da Branca de Neve eu acho que é só príncipe. Não pode ser. Eu acho que é. Duvido. Eu acho. Sou formada em 20 temporadas de Disney. Nossa, eu assisti muita Disney com a na vida. Cala a boca, é mesmo? Pode ser? Eu falei que não tem nome. Eu falei, é uma alegoria do príncipe apenas. O que a gente tava fazendo? Olha, então, você tá o qual o príncipe Philip que vai salvar a Bela Adormecida no meio dos espinhos, que vai tentar, tipo, lutar contra o dragão, ganhar os poderes das fotos. Você tá olhando aqui, fala, pô, se fosse eu que vou salvar essa mina. Quando, se a mina não te pediu ajuda, é, talvez ela não queira. Simples assim. Às vezes ela não posta foto porque ela tem um relacionamento mais reservadinho. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu não fico postando foto com meu marido. Eu não fico postando. É muito raro eu postar. Nossa, é real. Eu quase não posto, mas é porque eu gosto do meu relacionamento reservadinho. às vezes eu não posto, por exemplo, eu não posto foto com minha namorada porque às vezes, sei lá, eu esqueço. Não esqueço que eu namoro. Eu namoro, tá só pra avisar? Eu esqueço de postar foto. Mas é, porque chega uma época do seu relacionamento que é tipo, não quer dizer nada postar foto. Whatever. Mas você entende o que eu tô... Essa LOL é... Não me desce não. Eu vi esses dias esse vídeo. Vai tomando seu... Mas você entende o que eu tô falando desse rolê do tipo o cara tá querendo salvar a mina e a mina às vezes não quer ser salva. Tá. Lembra do cacá, 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 cacá. É. Eu acho que assim, não é porque a pessoa não tá postando tudo nas redes sociais da vida dela que a vida dela não está acontecendo. E às vezes o cara, ele também tem essa mesma vibe. Então, tipo, às vezes ela não fica falando do relacionamento com as amigas também porque ela não quer ficar falando do relacionamento com as amigas. Você fica procurando coisinhas pra tentar encaixar no seu conto de fadas. E não vai achar, velho. E é muito comum, eu vejo muito cara que fica tipo, Uai, eu gosto tanto dela, mas ela fica com o Zé Droguinha. E se ela ficasse comigo, ela seria muito mais feliz. É, e se você tivesse duas rodas, você seria uma bicicleta. Sabe? É isso. Você tá criando causa e consequência numa coisa que você não sabe se tem. É, mano, primeiro, um, se ela pega um Zé Droguinha, quem diz que ela vai ficar com o naruteiro do cara, que nem você, filha da... Quem diz que é bom pra você ficar com a menina Zé Droguinha também? Dois, quem diz que você é um Zé Droguinha? Entendeu? Você não é isso. E três, que isso vai deixar ela feliz. Fica idealizando que eu vou salvar. Eu acho que isso daí é uma coisa muito comum. Por quê? E aí, a gente desceu o pau aqui, mas eu quero falar que é uma coisa muito genuína desse menino, entendeu? Tipo, ele quer o melhor dessa garota. Você vê que é uma coisa de bondade. Mas, como já diria o ditado, de boas intenções o inferno tá cheio. Sabe quem também tem esse mesmo pensamento? O Joe do You. E como eu já disse aqui um milhão de vezes, se você faz uma parada que o Joe do You faria, para. Se você ver o You e falar assim, faço isso, para. Nossa, eu me identifico com esse cara. Eu sou você, minha menina, e se identifico com a Love também, tá erradíssimo. Então, é esse bang assim, do tipo, você não precisa ser um príncipe encantado. Você tem que ser um príncipe encantado, sabe de quem? Do seu relacionamento. Tipo, você precisa encontrar uma menina que queira ser a sua... Qual que é o nome da coisa lá que dormiu? Aurora. Boa, obrigado. Tal qual a língua. Tem que ser a Aurora, tem que encontrar a sua Aurora, que não vai precisar ser salvo. Às vezes é a Aurora que vai salvar você, e talvez nem isso. Mas a mina que vai ficar com você, ela não precisa ser salva. A mina que vai ficar com você, ela quer ficar com você. Então, você precisa parar de ter essa coisa de altruísmo, de achar que você vai ser o príncipe encantado, que você vai salvar, que você é o portador da virtude, que só você sabe o que é bom para a mina. Mas às vezes você não sabe. Se a mina gosta de Zé Droguinha, mano, ela gosta de Zé Droguinha. Por que você quer ficar com uma mina que gosta de Zé Droguinha? Exato. Você quer ser o abuso e chegar lá com uma bíblia embaixo do braço, ler o Matheus. Tem que conferir a menina, é. Mas esquece, cara. Eu sou uma pessoa que acredita em caixinha. Zé Droguinha com Zé Droguinha, otário é com otário. Eu achei que você falava otaku com otaku. Não, otaku longe de mim. Otaku de preferência é em outro continente. Otaku, otaku, otaku. Vocês viram que eu não quero falar de otaku, mas vem até mim assim. Deus do céu. Sai. Se quiser ver otaku, tem coisa de otaku aqui. Clica aqui. Sai desse vídeo daqui, otaku. Eu acho que é muito isso. Eu acho que, tipo, é meio um ego grande, né? Um pouco. Mas assim, ainda tem... Genuíno, mas é um ego. É, tipo, é genuíno, mas é uma coisa do ego, assim. É muito louco. É você ver algo que você não consegue mudar e você idealiza que você precisaria mudar aquilo com a sua bondade, sendo que é algo que já foi. É. Tipo, é algo que você não tem ou que está sendo e que você não tem a possibilidade. É tipo você olhar pra Apple e falar assim, pô, se eu fosse presidente da Apple faria muito melhor. É. Sabe, tipo... É fácil falar isso, né? É boa, velho. É mil vezes melhor. É, então. Tipo, isso daí que tá rolando... Já achei o exemplo perfeito. Ai. É tipo o time de futebol. Todo mundo é o técnico perfeito. Já reparou? Para fazer futebol, todo mundo é técnico. Pô, adoro dar pitaco de futebol. Você me bota pra ser técnico com f... O Gabigol ia ver e aí, o que eu faço? Eu falei, pô, mano, platina o cabelo de novo. Ney, moicano. É isso, tá, gente? Me vai. Cada um da sua melhor. Aqui, ó. Show. Boa. Vila Mix depois de jogar é nóis. Você ia animar muito o time, mas só... Mas você entende? Sim. Eu sou técnico. Acho que eu fico comentando, sabe? E é isso. E do relacionamento é isso. O menino, tipo, você vê que é genio, ele fala, será que eu estou fazendo algo de errado? Sim. Eu acho que moralmente, não. Não. Mas pessoalmente, eu acho que existe um... Tem um lugar melhor pra gastar energia do que ficar... Assim, se você tem uma amizade com a mina, tem uma amizade. É real, real, real. Aproveita a amizade. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa. E assim, às vezes, nem vai ser tão legal se supondo a menina termina com o cara. Foi lá, terminou com o cara, com o namorado mais velho, que ela não passa foto nas redes sociais. Ela terminou. Aí vocês ficam dois meses e é uma merda. E aí não é legal? E aí, tipo... Não, e às vezes o cara está esperando um bonde que não vai passar. Não, não. Às vezes a mina vai terminar e vai pra outro cara. É. Mas às vezes ela é só sua amiga, de fato, como parece que é. O que ela vai fazer? Ela vai terminar com o cara mais velho, vai chorar no colo dele e vai pegar outro cara mais velho. É isso aí. E você está fazendo o que nesse meio tempo? Está lá. Não vou desacarrar e levar pra mim. Estou carregando material nela. Estou levando ela embora pra casa. Ela vai olhar meus bíceps, carregando o pijado dela e vai falar, cara, como ela é forte. Você não pode ser isso. Não. Então eu acho que assim, você... E não acho que você está errado. É que você é jovem. É inocente. É inocência isso. É. E tem muito aquilo do tipo, Poxa, mas eu sou tão legal. Por que ela não olha pra mim? Eu sou tão melhor que o fulano. Por que ela não olha pra mim? É que às vezes, você não é tão legal assim. Estou brincando. Talvez, não sei. Eu não te conheço. Caraca. Eu estou brincando. Foi só pela piada. Faldade com o maluco. O maluco é novo. Foi só pela piada. Desculpa, você deve ser legal pra caramba. Aí os caras viram amiga que estão descansados aqui. Os caras viram Red Bull ou é por sua causa? Eu estou brincando. Vai, se corte pro canal do Dom Padrinho lá. Maria Cancelada. Cancelada pros Cancelados. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Mas assim, às vezes, tipo, a pessoa não tem atração. Não tem vontade. Está tudo bem não ter. E posso falar uma coisa pra você? Você falou uma coisa que eu acho que é o resumo de tudo desse vídeo, tá? Às vezes o cara, ele é muito bom. Ele é muito legal. Ele é cheio de boas intenções. Ele tem uma energia. Ele tem uma atenção. Uma dedicação. E ele está esperando essa mina aceitar essa dedicação, essa atenção. Às vezes, você não deveria estar fazendo isso. Você deveria estar ou destinando essa atenção, essa dedicação pra coisas e pessoas, as quais queiram receber a sua dedicação e a sua atenção ou pra você mesmo. Pra você mesmo primeiro. Vamos nessa? Pra você mesmo. E deixa a mina no relacionamento dela. Se ela precisar de uma ajuda, ela vai te falar. Às vezes, se for um relacionamento tóxico, abusivo e tal, é legal você estar, tipo, olhar e falar, não está errado isso. E se não tiver nada pedindo, cara? Você não é juiz. A gente não é juiz do relacionamento. Caraca, mas agora eu pensei numa coisa, né? Ele falou que ele está na escola ainda, né? O cara é muito mais velho. Será que o cara é muito mais velho? Ah, provável, né? Por isso que eu não posto a foto. O cara tem 80 anos. Eu tiro tudo que eu falei. Não, mas, mano... Não, sim, acho que é outra questão. É só um outro. É outra questão. Quando eu estava na escola, tinha a mina que serve com os caras de 30. O quê? Direto. Tem amiga minha que ficou com cara de banda de pagode famosa com 16 anos. Não tinha um lance com o pessoal do Molejo que eu estava pegando? É outra coisa. Molejo, Maria. Eu não devia estar rindo, mas é outra coisa, Maria. É outra coisa pesadíssima que me quebrou. Desculpa, foi erradaço. Erradaço, ela ficava, desculpa. Enfim, mas... Vamos... Se atente, então, ao começo dos conselhos, não a essa parte aqui. Eu já fiz um vídeo sobre um tema parecido. Vai estar aqui. Eu junto com outro vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Não, do Molejo, foi muito mais. Tchau. Tchau. Tchau.